Compartilha esse vídeo marcando assim Tá quente nossa cidade que até cachorro na bunda sua Perguntando pra suas amigas do Facebook E me marca pra eu ver que você escreveu isso Que eu vou dar muita, muita risada, né? Então eu falo assim, gente Olha esse vídeo da Paninha de Afins E tá aproveitando Tá quente na cidade que até cachorro na bunda sua Né? Que é uma pergunta, né? Não sei, isso é pergunta de criança da quinta série, né? Porque adora fazer gracinha Muito bem, vamos voltar aqui, né? Porque chega dessa história de que a Pichon tá com a bunda suando Então pessoal, surgiu essa oportunidade Entreguei, foi a minha última encomenda Nem ia ter pego mais na vida durante a semana Mas aparecer era uma coisa simples, fácil de fazer Lógico, com devida atenção Com devido acabamento Super bem feito Ela adorou, graças a Deus Entregamos Postei ontem no stories do Instagram A Sônia perguntou Ah, mas faz pra gente Eu falei, poxa, uma coisa legal Se você ainda tá com ideias de fazer lembrancinha Vai ser um saquinho bem fácil de fazer Rapidinho E aí você pode pôr aquela carteirinha bonitinha Que você fez Uns bombons que você tenha comprado Um mini panetone Com uma embalagem bacana Que a pessoa vai poder utilizar novamente No caso das menininhas que vão receber Elas vão poder fazer com um porta pijaminha Um porta lingerie Um porta qualquer coisa Que a pessoa receber Porque tecido Dá pra usar por muitos e muitos anos Então assim, não vai ser aquela embalagem Que você vai jogar fora no reciclado Vai abrir na noite de Natal De segunda pra terça Na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira Vai passar o caminhão da reciclagem E vai levar embora, não? E dá pra fazer com retalhinha, né? Dá pra fazer com retalhinha? Então Olá, eu sou a retalhinha E eu sou a Letícia da Paninhos de Afins Seja bem-vindo a mais um papi Da Paninhos de Afins Ficou redundante, mas Vamos embora Vamos ao papi O material vai ser aquele tecido Que tá na sua pilha de tecido Na sua lojinha Lá no seu quartinho de tecido E com certeza você vai ter um montão Eu tô cortando aqui uma faixa De setenta Uma faixa inteira de setenta centímetros De largura Por Vinte e três centímetros Por que eu cortei dessa medida? Essa foi a medida que eu fiz o saquinho Naquele saquinho coube A medida de um caderninho grossura Que era o que ela me trouxe Então eu sugiro a vocês Medirem as peças que vocês vão fazer E fazer meio que padronizado Nesse caso, nessa medida Vai caber uma necessidade pequena Vai caber uma carteira Um livro talvez Um livro talvez Exatamente E aí vocês fiquem de olho na medida Então você vai medir A altura, a largura Que tiver profundidade É muito importante também Porque se for profundo Como é que fala essa medida Essa medida que vem aqui Profundo Tem altura, largura e comprimento Uma dessas É Você tem que ver também Porque se ficar muito alto E você medir E ficar muito justinho Cortar o saquinho muito justinho A sua peça não vai entrar Pode ser caixa de chocolate também Caixa de chocolate Caixa de bis, etc Bom pessoal Eu tenho que fazer 15 Para colocar chinelo Chinelo, muito bom E aí o que você vai atentar também A altura Nós vamos dobrar Para fazer o passante Então você coloca aí Mais ou menos uns 10 centímetros a mais Porque se você cortar certinho Pensando na sua peça Não vai sobrar nem Para fazer a virinha Então presta atenção Nesse detalhe também Então no caso do nosso papo De hoje Que é uma sugestão Você pode fazer desse tamanho Você pode fazer menor E pode fazer maior É importante você ter a medida Das peças que você vai colocar Dentro do seu saquinho Tá bom? Então no nosso caso Hoje é de 70 por 24 O que eu fiz Eu dobrei direito com direito Coloquei o alfinete Para o tecido não sair do lugar E vou dar um acabamento Com a tesoura de picote Para quê? Para simplificar a vida da gente Essa aqui com a tesoura de picote Mais bonita Onde eu compro? Rapaninhos e afins É verdade Não está na loja virtual Mas pode estar em contato Com a gente pelo WhatsApp Pelo WhatsApp Mas não agora Que nós vamos atender Então eu vou cortar Só a beiradinha Para dar o acabamento Desse zig-zag do picote Caso vocês não tenham Não tem problema Vocês podem depois Passar a costura reta Fazer o zig-zag da máquina É para ser rápido Para você usar como embalagem Você pode instituir isso No ano que vem Para algumas embalagens Fazer de algumas peças Essa embalagem Para você aproveitar E começar a utilizar tecidos Que ficam de restinho Que todo mundo fica com dó E fala Que tem tanto tecido em casa Mais um motivo Para você fazer Então cortamos As duas laterais E a parte de cima Que vai ficar aberta Não corta a dobra Agora você pode falar Se eu estou com um monte De pedaços separados Você vai fazer o que? Cortar as duas medidas iguais Ligar direito com direito Aí sim você passa A volta inteira Com a tesoura de picote Nesse caso aqui Eu estou aproveitando Uma faixa inteira Você pode fazer Aproveitando vários tecidinhos Também um de um lado O outro do outro Para fazer uma coisa bacana Para reciclar Aproveitar A sobra de tecido Que estão aí em casa Parada Que vocês ficam Ah meu Deus O que eu faço Com toda sobrinha Vamos começar a fazer A embalagem das peças Vamos fazer uma coisa Bem bacana Então alfinetou Se o pano estiver amassado Não se esqueça Passa Deixa bem certinho Para não ficar nada torto Dobrou bonitinho Alfinetou Passa a tesourinha de picote Da volta inteira Se for dobrado Deixa a dobrinha aqui E agora a gente vai passar Uma costura reta Nas laterais Medida de pé de máquina Que aquela medidinha É menos de um centímetro Aproximadamente de 0,75 Que é um quarto de polegadas E vamos lá Costuramos as duas laterais Gente Agora vocês vão decidir A viradinha Então olha só Escolha um tecido bonitinho Vai ficar um acabamento Bem legal Vocês vão virar certinho Deixa eu ver Como ficou aqui Seis centímetros Mas lembrando Que isso aqui é uma sugestão Então Se vocês tiverem Produtos a fazer Façam de acordo Com a medida do seu produto Nessa sugestão A gente tá virando Seis centímetros Mostra aqui Retalhinha Seis centímetros Tá boa Tá boa a câmera Tá mostrando uma bagunça Na mesa Eu vou pôr o alfinete Só pra não correr o risco De sair do lugar Agora a gente vai passar A costura Bem aqui na beiradinha Meio centímetro Acima Do corte Do picote Porque se você colocar Muito na beiradinha Corre o risco De ele soltar Então coloca meio centímetro Acima Vamos começar Bem aonde tá essa dobrinha Vai ficar um acabamento legal Retrocesso no começo E no final Sugiro a vocês Tirarem essa parte Da máquina Porque fica mais fácil Pra você passar Costura em tubo Né? Uma costura em tubo Então você vem ajeitando O tecido Vem passando devagar Principalmente se você Começou na costura agora Ó Meu pé tá rente A parte do picote Ajeitei a agulha Mais pra esquerda Pra dessa distância E venho passando devagar Agora o que você vai fazer? Você vai voltar aqui Pra máquina O trabalho Vai descer o pezinho Rente A costura que você Acabou de fazer Vai fazer tipo Um corredorzinho Né? Aí você vai levar A agulha Ao máximo Pra direita Aqui tá no máximo Ó Baixou E vai dar Retrocesso E vai vir devagar Costurando Paralelamente A essa linha De costura que você Acabou de fazer Agora a gente leva O trabalho Pro lado direito E agora Onde tem Essa linha De costura Aqui Onde foi a junção Com muito cuidado A gente vai desmanchar Mas só a parte de fora Tem que tomar cuidado Pra não atravessar Do outro lado Então eu sugiro Que vocês coloquem O dedinho aqui Na parte de trás Pra sentir Se passar Do lado Do direito Do avesso Na verdade Aí a gente vai Desmanchar Essa parte Essa parte Bom Agora vou fazer Do outro lado Aqui não vai Eu tenho que fazer Primeiro pique Entendeu Entendi Aqui não adianta É pra fazer Esse rasguinho Entendeu Vai ficar como um passante Entendi Nós fizemos o túnel Fizemos as aberturas laterais Muito cuidado Pra não ultrapassar Pro lado Do avesso Agora Quanto de fita Que a gente vai cortar Você pode usar Fita de cetim Pode usar cordão Pode usar ramin Pode usar o que você tiver Em mão Você vai medir Aqui a voltinha Dela Tá com 21 21 21 42 Aí você pode Colocar uns 10 15 centímetros Pra cada lado Então 42 mais 30 Uns 10 centímetros Pra cada lado Você falou 10 centímetros Pra cada lado Aí você chamou 15 Não é mais 30 Mais 20 Então 41 40 e quanto Não é 15 Então 42 Mais 30 52 62 72 É isso aí É isso aí Mas a regrinha básica É essa pessoal Mede o lado São dois lados Que ele vai dar a volta 42 Aí você vai decidir Se vai colocar um pouquinho a mais Ou não Fica entre 15 e 20 Colocar 10 De cada lado Eu acho pouco Porque a gente tem que dar Os nozinhos na ponta Então Dessa folguinha aí De 15 Eu vim Bom Então é só Cortei um metro e meio Vou dividir ao meio Porque é um pedacinho Pra cada lado Um vai de um lado Depois vai do outro Cortamos E agora Com o meu passador de elástico O famoso Que fazia muito tempo Que eu não usava Bom ó Tá segurando a pitinha Então você vai escolher um lado E vamos passar Chata é retalhinha número 1 Chata é Letícia número 2 Coloque seu voto aí Pra gente saber quem é chata Na sua opinião É claro Porque de verdade Claro que é chata é Letícia A sua opinião Não vale nada Se você me chamar de chata Né Letícia Passei de um lado É bordar o nome Da pessoa E aí Acabei de dar a volta Do outro lado É muito rápido Gente De fazer Acabei de dar a volta Vou soltar aqui Guardar o meu Passador de elástico O famoso Guardar meu desmanchador Que eu já tô com esse Na loja hoje Vou ajeitar a pontinha E dar o nozinho Na outra ponta Ó Fecha E tá aí Seu saquinho personalizado Fácil de fazer Rapidinho Não precisa pôr forro Mas fica o acabamento Bonitinho aqui na beiradinha Pessoal Vai abrir Vai retirar a lembrancinha dela É isso aí mesmo Na areca Ela é branca Que tem a usar E amassar o tecido Pode ficar parecido Com o saquinho do papanel Que ele já veio Obrigado Feliz Natal Feliz Natal Eu vou falar Não tem nada Você acha que eu sou tonta Coloca um presente Sua cabeçuda Sai aqui o seu presente O seu Wesley Ganhei uma trena É pra medir o tamanho Do 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 Você pede Né Letícia E aí o que você ia fazer com o saquinho? Eu vou entrar aí dentro com a Jackman Não sei Fura Sério Vou despachar você lá para Araraquara Então Você vai fazer o sorteio Sozinho Você está difícil de respirar Letícia Letícia Está ficando difícil de respirar aqui dentro Letícia Para Por favor Estou ficando Ai tadinha Estou muito bufadinha aqui Pecata Desculpa Está quente Prontinho Pessoal Está aqui Papo de hoje Muito fácil Muito rápido Simples Foi só para a gente falar Para fazer aí vários Então sugestão da peça de hoje Um saquinho muito rápido Para você fazer com seus retalhos Suas Seus Espera aí Me fugiu a palavra Chega Chegou o Natal É o último vídeo Talvez do ano Estamos embora Muito obrigado Beijo E até o próximo vídeo Tchau